Pessoal do Jogo Empata, eu tô com o Cristian Bauroni, sei tudo dele sobre não, Bauroni, eu sei, sei que eu sou fanzaço, queria perguntar uma coisa pra ele, o seguinte cara, o Corinthians agora com esse quarteto, Juliano, Roger Guedes, William aí, Renato Augusto, Monstro também, se ele acha que chegando sem travante, até com esses caras mesmo, o Corinthians pode chegar na prateleira de cima, do Palmeiras, do Amiga, do Teto Camineiro, Cristian? Boa tarde, o Palmeiras tá falando com vocês, na realidade o Corinthians já sempre esteve no patamar de cima, na realidade, se tratando de Corinthians, é difícil não colocar o Corinthians entre os quatro melhores, com esses chegados de reforços, só fatalizou mais o Corinthians, eu acho que esse ano vai dar briga, vai dar liga, porque chegaram muito tarde, E agora com o entrosamento, pré-temporada, o Corinthians é um sério candidato a buscar o título Ó, não seria diferente, velho, Cristian Bauroni, falou tudo o que eu penso, também, o Corinthians vai chegar forte e vai ser um dos grandes candidatos a ganhar tudo esse ano, vai Corinthians, manda o vai Corinthians aí Vai Corinthians!